Carro Mendes, agora aqui no binário do Inírico número 1000, porque eu estou na Melville Automóveis, quer comprar um carro parcelado na nota promissória, então vem para a Melville Automóveis, aqui não tem consulta ao SPC, nem Serasa, afinal de contas, na Melville Automóveis, tem as melhores ofertas de esperando por você, vale a pena, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na Melville Automóveis, este Peugeot Passion, é motor 1.4, é economia no seu bolso, este é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas, o ano dele é 2012, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi-novo na troca, e o restante você faz parcelado na nota promissória, sem consulta ao SPC, nem Serasa, mais uma outra super oferta, Toyota Etios, este é motor 1.3, é economia no seu bolso, o ano é 2013, está maravilhoso, este vai com bancos em couro, vale a pena você vir para a Melville Automóveis, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, não tem consulta ao SPC, nem Serasa, vem para cá, vem para a Melville Automóveis, mais uma super oferta, Renault Sandero Step Away, este é motor 1.6, está maravilhoso, bem calçado de pneus, neste você vai dar uma entrada, e o restante faz parcelado na nota promissória, parcelamento na nota promissória, não tem consulta ao SPC, nem Serasa, agora para fechar as ofertas aqui da Melville Automóveis, nós preparamos para você esta super máquina, Passat V6 é um 4x4, este é câmbio DSG, vale a pena você vir conferir, é uma máquina, é completasso, bancos em couro, o ano 2007, neste você vai dar uma entrada, que pode ser o seu semi novo na troca, e o restante faz parcelado na nota promissória, aqui não tem consulta ao SPC, nem Serasa, então quer trocar de carro, quer cobrar parcelado na nota promissória, vem para cá, vem para a Melville Automóveis, que tem as melhores ofertas, esperando por você. Legenda Adriana Zanotto